Boa tarde para vocês, seus caras amassados, BR-101. Nós saímos da cidade de Mamanguado com destino a João Pessoa e já rodamos uma média de 30 km, temperatura agradável, o céu limpiu, o sol já está indo embora, sabe quem está dirigindo aqui? Aqui o piloto do momento, meu irmão, o cara amassada e aqui atrás também tem o outro cara amassada. E eu que está falando com nós, com vocês, daqui a pouco eu vou ser corrigido pelo cara amassada. Seja bem-vindo ao canal Jandero na Lata, tudo bom para você, não importa onde você está. BR-101, como acabei de falar para vocês, nós já estamos bem próximos à cidade de Santa Rita. A placa aqui em cima está dizendo João Pessoa em frente, Natal, retornuziu, voltando pela mesma BR. A plantação de eucalipo lá nos fundos, essa BR-101, uma das BR maiores que nós temos no país. Ela fez um bom pedaço do país. Ei, vou ali e volto já, cara amassada. Então pessoal, voltei. Eu falei que ia voltar, seus cara amassados. Caminhãozinho aí da Coca-Cola. Ei, Coca-Cola, depois manda um dinheirinho para pagar o comercial aqui no canal. Ele veio a dois metros do mundo, senhor. A dois metros. Lá na frente, lá na frente. Não sei se dá para vocês verem. Está a cidade João Pessoa lá na frente. Nós aqui estamos no município da cidade de Santa Rita. Continuando na BR-101. Vamos continuar mais um pouquinho a frente. Porque João Pessoa é muito linda. Está logo ali. Aqui na cidade de Santa Rita é uma cidade canavieira. Continuamos aqui na BR-101, o pessoal fazendo podas das árvores aqui na BR. Passamos por ele, as árvores estão um pouco caídas para cima da BR. E por isso, é muito importante esse serviço de foda na BR para não haver acidentes futuramente para os irmãos caminhoneiros ou aquele pessoal que trafega na BR. Nós estamos em um mês de férias escolar, eu acredito. Já está no finalzinho dele. E então está se aproximando aí no mês de agosto. Sabe como é que é? Férias boas é aquela férias que a pessoa viaja e chega e volta para a sua casa com segurança. Volta com sua família, com seus pais, com sua mãe. A criançada adora férias, né? Criançada gosta de quê? De viajar, de praia. Gosta de curtir bastante. Porque o ano para a criançada é muito grande e muito comprido. É ou não é? Acabamos de entrar na área rural de Santa Rita já no finalzinho. Já estamos entrando aí próximo quase à cidade de Santa Rita. Santa Rita é a segunda cidade ao lado de João Pessoa. Apesar de nós estarmos passando aqui pela BR-101, passando pela cidade de Santa Rita. Nós não vamos entrar na cidade de Santa Rita. Vamos continuar no trecho da BR-101 sentindo a João Pessoa. Tudo bem? A continuação do vídeo vocês vão conhecer mais um pouquinho dessa BR tão bonita e espetacular. Esse vídeo aqui é exclusivo para os irmãos caminhoneiros. Seja bem-vindo aí à cidade de Santa Rita. Olha aí. Olha aí. O que passa aqui da estrada e vai para Santa Rita é essa aqui. Hospital Metropolitano. Nós estamos fazendo um contorno aqui deixando a cidade de Santa Rita sentindo a cidade de quê? Baie. Baie. Baieus. 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 Vamos cortar toda a cidade de extensão daqui para João Pessoa. Santa Rita ficou para trás. Vou fazer aqui uma homenagem ao irmão Pantoneiro. A gente está aqui com o Pantoneiro e continuando o reino. É justamente para essa classe aí da estrada, essa classe guerreira. E a família deles ficar de 15 a 20 a 30 dias em casa esperando por esses guerreiros da estrada. São gente feliz, gente batalhadora, gente que corre atrás do pão da família no dia a dia na estrada. Valeu caminhoneiro, aquele abraço irmão.